Imagine a situação específica de um agente público municipal que praticou um ato administrativo com fundamento em um parecer técnico expedido pela procuradoria do município. Só que esse ato administrativo fez com que esse agente público municipal se tornasse réu numa ação de improbidade administrativa. De quem é a incumbência de promover a defesa técnica desse agente público na ação de improbidade? Da procuradoria municipal ou de um advogado privado? Eu vou te explicar isso no podcast que foi um dessa semana. Após a alteração ocorrida em 2021 na lei de improbidade administrativa, que é lá de 92, passou a constar no parágrafo 20 do artigo 17 da lei 8.429, a lei de improbidade administrativa, a previsão de que seria obrigatória a defesa técnica realizada pela assessoria jurídica da procuradoria respectiva do ente federado, que, por ter emitido um parecer técnico atestando a legalidade de um ato administrativo, ocasionou a prática desse ato administrativo por um administrador público. E esse administrador público praticou o ato e incorreu em improbidade administrativa, figurando, portanto, como réu na ação de improbidade. Em muitas palavras, a partir da previsão do parágrafo 20 do artigo 17 da lei de improbidade administrativa, se um procurador municipal, por exemplo, emitisse um parecer atestando que não havia nenhuma violação à legalidade para um secretário municipal praticar um ato, e esse secretário municipal viesse a ser réu numa ação de improbidade administrativa, porque praticou aquele ato que foi indicado pela consultoria técnica da respectiva procuradoria, essa procuradoria deveria atuar na defesa do agente público municipal, do secretário municipal, na ação de improbidade administrativa, devendo se reconhecer nos termos da literalidade do artigo 17, parágrafo 20, a obrigatoriedade dessa defesa técnica ser realizada pela respectiva procuradoria jurídica do município. Ocorre que, ao interpretar esse dispositivo em consonância com as normas consonais que tratam da advocacia pública, em especial o artigo 131 e 132 da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal entendeu que haveria a necessidade de reconhecer a inconscionalidade da expressão obrigatoriedade de defesa. Isso porque as procuradorias jurídicas dos entes federados devem atuar com prioridade na defesa técnica do próprio ente federado, da pessoa jurídica e direito público. No caso, o procurador do município tem que atuar na defesa jurídica do município e não de agentes públicos municipais. Embora exista a possibilidade de fazer essa defesa, não há obrigatoriedade. Então, houve a declaração de inconscionalidade parcial do artigo 17, parágrafo 20, da atual redação da lei de improbidade administrativa para excluir a menção à obrigatoriedade de defesa do agente público municipal pela assessoria jurídica do ente federado que emitiu o parecer para a prática de um ato e esse ato foi considerado prova da prática de ato de improbidade administrativa. Isso porque as procuradorias jurídicas desses entes federados devem atuar, repito, na representação jurídica na esfera judicial e até extrajudicial do próprio ente federado e não de seus agentes públicos. Embora não haja a obrigatoriedade, o próprio Supremo reconheceu que por força das regras que regem a administração pública brasileira não há nenhuma proibição para que haja normas específicas, normas criadas pelo município, pelo Estado, pelo DEP e até pela própria União, estabelecendo condições para que os seus respectivos advogados públicos façam a defesa judicial de agentes públicos que tenham incorrido em prática de ato de improbidade administrativa. Mas para que isso aconteça é preciso que exista disciplina jurídica própria por cada uma das procuradorias. Não há, portanto, a obrigatoriedade, como foi consignado no parágrafo 20 do artigo 17 da lei de improbidade administrativa, de a procuradoria do ente federado defender os seus agentes públicos que tenham praticado atos com base em manifestações técnicas da procuradoria e se tornaram, em razão da prática do referido ato, réus em ação de improbidade. É possível que isso aconteça, mas não é obrigatório. E para que isso aconteça, cada ente federado terá que estabelecer legislação própria estabelecendo as condições para que haja essa representação dos agentes públicos em processo judicial feito pelo corpo técnico da procuradoria do ente federado que deve prioritariamente atuar na defesa do próprio ente federado e não dos respectivos agentes públicos. Eu agradeço a audiência de vocês, reitero que os nossos podcasts são publicações semanais que caracterizam conteúdo atualizado que envolve direito público, em especial temas de interesse dos agentes públicos municipais dos municípios brasileiros, que são mais de 5.500, e a Grifom tem um compromisso absurdo em manter sempre esses agentes municipais, agentes políticos municipais, cidadãos que se interesse pelo município, informados sobre temas relevantes na área jurídica do direito municipal, em especial. Você pode, se você ainda não fez isso, ativar a notificação do nosso canal no YouTube, na sua plataforma de distribuição digital, como o Spotify, porque na semana que vem, quando o novo podcast é publicado, você vai ser informado de forma instantânea e vai se interar do nosso conteúdo. E convido você, por fim, a conhecer o E.D. Grifom, que é o setor de educação à distância da Grifom, que traz vários cursos de capacitação para agentes públicos, agentes políticos, para cidadãos que querem aprender mais sobre temas jurídicos de relevância da administração pública. Nossos cursos estão com matrículas abertas de modo permanente, você pode acessar o endereço que aparece aí na tela, se matricular e começar agora a se qualificar com a Grifom. É isso, a gente volta na próxima semana. Um grande abraço a todos e até lá. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.